Olá, meu nome é Jean Medeiros, eu estou passando aqui para compartilhar rapidamente com vocês que têm me acompanhado nas redes sociais, que são meus amigos, que me conhecem ao longo dos anos da nossa jornada de vida e têm acompanhado a grande mudança que tenho sofrido, principalmente nesses dois últimos anos da minha vida. No ano de 2022, eu me mudei dos Estados Unidos para o Brasil para fazer um curso de teologia. Porque depois que eu pude conhecer Jesus através das Sagradas Escrituras, certamente a minha vida mudou. Eu não pude mais viver da mesma forma que eu vivia. Nesse ano de 2022, eu vim para cursar teologia na cidade de Montemor, no interior de São Paulo. E eu pude custear os meus estudos a partir da renda que Deus permitiu ganhar enquanto eu ainda estava nos Estados Unidos. Nesse ano de 2023, eu necessito e pretendo dar continuidade aos meus estudos para conhecer mais Deus e a Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Porém, os meus recursos acabaram e eu quero convidar você a compartilhar comigo durante todo esse ano para que você possa ofertar na minha vida e fazer doações esporádicas ou de forma continuada, da forma que Deus guiar e tocar no seu coração. Eu espero poder contar com vocês durante essa jornada. Quem me acompanha pode deixar aí o seu comentário, pode me enviar o WhatsApp. Vou deixar aqui o meu Pix e um banner desta campanha. Espero de todo o coração que Deus possa abençoar você e tocar no seu coração para que você possa compartilhar comigo dessa jornada. A sua ajuda é essencial para que eu tenha condição de pagar as mensalidades e custear as minhas despesas básicas durante todo o ano de 2023. Espero que você, que ouça essa mensagem, possa compartilhar com mais pessoas e possa contribuir com aquilo que Deus tem feito na minha vida. Deus abençoe você, a sua família e muito obrigado. Conto com seu apoio.